e os impactos do canal cinza nas operações das empresas importadoras quais são esses impactos e com profundo eles são então é esses impactos são horrorosos eu inclusive tenho que esses impactos eles são efetivamente importantes para o fisco lembro é uma das questões o que que deixa caro uma importação custo todo mundo sabe disso o que deixa caro importação são custos eu não consigo controlar o tributo classificação tarifária tá lá o impacto tributário tá lá então eu não consigo mexer nisso muitas das vezes eu consigo eventualmente negociar melhor um preço vou negociar um preço e vou trazer com valor menor só que eu não consigo tem coisas que eu não consigo mexer e um deles é custos de despesas logísticas o que que impacta então diretamente canal cinza primeira coisa que impacta no canal cinza custo de armazenagem Carlos se a empresa não tem uma importação um é terminal recinto a fã ligado dedicado com preço de tabela negociada ele vai ter casos e a gente tem disputa aqui no escritório nesse sentido em que a armazenagem fica maior que o valor da carga só pelo tempo de canal cinza então ou seja é um valor absurdo uma outra questão também é a de mojo de contêiner a famosa é de mojo de contêiner que hoje estão cobrando algo em torno de 150 dólares ao dia então você imagina como que é o impacto disso e isso quanto representa de custo na mercadoria então os maiores problemas que eu vejo no canal cinza é efetivamente a despesa que acabará gerando ao importador que deverá repassar esses custos logísticos no valor da mercadoria é então é o que que acontece no canal cinza ainda a receita federal ela pode reter a mercadoria por até 60 dias é muito tempo é muito tempo de armazenagem é muito tempo de demoroujo de contêiner portanto é a gente não pode deixar que isso se prolifere o que normalmente a gente acaba fazendo é o que nós chamamos de fiscalização defensiva ou seja nós não deixamos a fiscalização dominar o cenário nós nos antecipamos para poder inclusive agilizar a liberação da mercadoria libera a mercadoria de um lado libera o controle do outro enfim a gente tem que fazer uma intervenção para fazer a melhor gestão do canal cinza isso no primeiro impacto é no primeiro impacto dentro de uma visão de fiscalização aduaneira em canal cinza é fundamental reduzir despesas logísticas e aí